Olá, meu querido! Queria hoje falar com você sobre memoriais. Memoriais? Está falando de coisa morta? Não, não, não. Memoriais no sentido de coisas que te tragam memórias positivas na sua história. Muitas pessoas são marcadas por momentos complicados, adversos, e se concentram nesses momentos, param nesses momentos. Mas eles tiveram momentos ao longo da trajetória que foram muito legais, empolgantes. Momentos de conquista, momentos de sorriso, momentos de alegria. Mas esses momentos, às vezes, se perdem no horizonte. Por quê? Porque a gente não nos traz a nossa presença através de memoriais. Eu tenho na minha mão algumas pedrinhas e um tijolinho. São apenas alguns dos memoriais que eu tenho aqui no meu gabinete. Esse tijolinho, por exemplo, o que ele me lembra? Ele me lembra uma campanha que nós fizemos para comprar a nossa primeira sede. Foi uma trabalheira danada, todo mundo ajudando. E para cada pessoa que se comprometia em ajudar naquela campanha em prol da compra da nossa sede, a gente dava um tijolinho como lembrança de que ele era parte de uma grande construção. É um tijolinho simples, feito de cerâmica mesmo. Quem olha para ele e fala, isso não vale nem dez centavos? Isso não vale nada. Sim, pode não valer nada monetariamente. Mas ele me lembra grandes decisões que tomei na minha trajetória. Me lembra grandes amizades que eu fiz ao longo da minha caminhada. Ele me lembra o sucesso que nós tivemos em comprar a primeira sede da Igreja Batista Atitude. Eu tenho na minha mão uma pedrinha. Ah, mas uma pedra. Da onde? Do Monte Sinai. Ela me lembra a primeira vez que eu subi ao Monte Sinai e pude ver aonde que Moisés recebeu as tábuas da lei, os dez mandamentos das mãos do Senhor nosso Deus. Foi uma emoção muito grande. Nós subimos de madrugada e quando chegamos lá no ápice do Monte Sinai, a gente viu o nascer do sol. E a gente, de mãos dadas, pedia a Deus que mandasse sobre nós a mesma unção que ele mandou sobre Moisés. Que ele fizesse da gente amigos dele como Moisés era. Porque a palavra de Deus diz lá em Êxodo 33 que Moisés falava com Deus como quem fala a um amigo muito próximo. Ali eu senti o toque do Espírito Santo. Foi um dia tão especial. O sol nascia e a minha fé ressurgia. Foi tão bacana. Essa pedra me lembra esse dia de uma caminhada difícil. Tive que acordar de madrugada, mas porque eu subi a montanha, eu encontrei o Senhor. Se a gente não subir a montanha da nossa vida, se a gente não desafiar as rampas da nossa história, a gente não vai encontrar a glória desse Deus. Mas eu tenho mais uma pedrinha aqui. Sabe da onde que é essa daqui? Essa daqui é da Praça de Corinto. Quando eu estive na Grécia, na Praça de Corinto, eu cheguei lá e eu encontrei um shopping a céu aberto, que já existia naquela época, dois mil anos atrás. E ali estava o Tribunal de Corinto. Eu comecei a me lembrar que Paulo ali, sendo ameaçado, estava diante dos seus acusadores para defender a sua fé. Um homem que estava exatamente naquele tribunal, um trechinho de terra, não há dúvida. Foi ali, foi ali que o apóstolo Paulo pisou. Está até hoje lá. Eu lembrei que homens e mulheres tiveram que enfrentar muitas perseguições para declarar sua fé. E essa pedra me lembra que eu não tenho tanto enfrentamento. Até tenho. Porque hoje, no nosso país, quando a gente fala que é cristão, quando a gente fala que a gente acredita em certos valores e princípios, nós somos questionados. Somos até vilipendiados. Somos até, de alguma maneira, machucados e tratados como ignorantes. É verdade. A perseguição, para quem acredita no poder do Evangelho, essa pedrinha me lembra que o meu amigo, o apóstolo Paulo, um exemplo para a gente, ele não temeu nada, nem ninguém, para defender a sua fé em Cristo Jesus. E eu tenho mais uma pedrinha aqui. Eu tenho outras ali. Mas hoje quero te mostrar uma última pedrinha. Sabe de onde é essa aqui? Do Mar da Galiléia. É. Do Mar da Galiléia. Sabe o que ela me lembra? Ela me lembra um local de muitos milagres. Ela me lembra um local de muitas manifestações de Jesus Cristo. Ela me lembra que um dia ele acalmou uma tempestade. E ela me lembra que as tempestades da minha vida também podem ser vencidas pela presença de Jesus. Ela me lembra que um dia Jesus andou sobre as águas. E um homem, Pedro, disse, Senhor, eu quero andar também. E ele andou, até que teve medo diante do vento e então começou a afundar. Mas o Senhor Jesus estendeu a mão para ele e o levantou. E eu lembro que ainda que ele tenha afundado um pouco, ninguém andou sobre as águas além dele, Pedro e Jesus. Ele, com toda a sua enfermidade espiritual, porque se desafiou a viver algo novo com Deus. Provou da experiência inédita de surfar sobre as ondas sem prancha. Ah, essa pedrinha me lembra aquele momento triunfal que João vai nos relatar quando Jesus encontra com seus discípulos e ele pede para fazer uma fogueira. Ele já está ressurreto e ele fala, vamos assar um peixinho. Vamos comer aqui um churrasquinho de peixe. E está todo mundo ali comendo um peixinho, aquela fogueira. E ele se volta para Pedro e faz uma pergunta chave. Pedro, você me ama? E o Pedro falou, claro, claro, eu te amo, eu te amo. E Jesus, eu fico imaginando que ele deu um passo mais perto de Pedro e disse, Pedro, você me ama? Pedro meio sem graça, porque tinha negado Jesus. Ele disse, Senhor, eu te amo, sabe? Eu te amo. E eu fico imaginando Jesus chegando mais perto ainda e dizendo a ele, Pedro, você me ama mesmo? Em outras palavras, você me ama mais do que o dinheiro? Você me ama mais do que o poder? Você me ama mais do que todas as coisas? Você é capaz de sofrer pelo meu nome? Você pagaria o preço pelo meu nome? Você está disposto a tudo por mim, Pedro? Você reconhece que eu sou filho de Deus? Ah, essa pedrinha me lembra esse encontro às margens do mar da Galileia. Quando Jesus Cristo ouviu de Pedro, eu te amo, Senhor. Como quem diz, eu errei, eu falhei, mas por favor não duvide, eu te amo. E Jesus nas três vezes fez apenas um pedido a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Pedro, faça com que as pessoas se sintam amadas, respeitadas, valorizadas pelo meu amor através da sua vida. Ei, memoriais que me lembram momentos históricos da minha vida. Na vida, a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente vai viver dos fracassos e das dores, ou a gente vai viver das vitórias e das conquistas. Eu quero te dar uma dica. Coloque memoriais nas suas prateleiras. Coloque memoriais em cima da sua mesa. Coloque memoriais espalhados pelos lugares que você frequenta, para que te lembrem que você é muito amado por Deus. É muito respeitado pelo Senhor. É muito querido por Jesus Cristo, a ponto de Ele morrer numa cruz por você. Tenha memoriais e viva uma vida de expectativas, de grandes vitórias a cada dia. Que Deus te abençoe. Amém.